Música 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 Agora gente tem que tomar o café Não, vai trolá Vai Vai na frente Vai na frente Música 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 Tá me batendo Me levanta logo Eu tô morrendo P ô da po roda Por que cê fez isso Porque eu fiz, pode ir lá e denunciar Tem que que é muito bom Mentira Poxa é mais 1 aqui ainda Então o que cê ta fazendo? Dom? Dom? Por que ele tá me curando? Vem, vem aqui! Eu não gosto de motos. O Dom fica me travando, ele começa a me curar esse viado. Olá, Marilene! Cara, você quase tá com o que ele sai pegar a cara. Não, para com essa porra. Para. Filho da puta! Vou embora. Tchau! Vou falar pra vocês. Peraí, tem um zubi triste ali, peraí. Tem um zubi triste? Ali tem um zubi triste. Tem um zubi triste? Deixa ele feliz. Ele ficou mais triste ainda. Eu vou progredir. Ai, Jesus! Ele só queria ser feliz. Ai, Jesus! Ele só queria ser feliz. Eu vou progredir. Ai, Jesus! Ele só queria ser feliz. udi esse zubi triste aqui. Foi um zubi triste. flopito enorme castigoba ME ШИM Não tô ouvindo nada. Numa vez, rápido. Psicíngue. Por que esses caras tava com essa porra? Oh! Não sei. Que cara? Eu fui ali Que cara? Ai ai Opa Ai ai Desculpa Você tá atirando com a minha cara? Não Eu tenho tiro, você botou a mão na cara Ai ai Tipo ai Do you think she got on level there 17? Parece verde Vai Errou Corre 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 Ele morreu Nossa, eu caio aqui embaixo Paguei 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 É o BRVT Ele me bateu Ué você não viu o tanque? Eu vi o tanque, mas como ele enxergo aqui embaixo também Ele deu o bonói, então, isso mata ele. Acabou. Ele tá aqui já. Já? Aonde? É ali embaixo, corre. Mas eu tô aqui em cima. Posso? O Francis desceu a escada toda. Cadê o meu pai? Tá matando ele no Francis. Agora ele tem ele. O teu. O que é isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. . . . . . Come on man, get up! Eu nunca mais esqueci isso Ai ai Então ele já tá aqui Tá Por que o Francis tá beijando a parede ali velho? Ele quer a bunda do Francis Eu achei o saco de galera aqui velho Batata rampa ali Então ele arrebentou a porta do... Sai bem! Ele ainda atrás de vocês FUDEU DE VEZ Erro 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 Arregou Filha da puta Viado velho Ainda vai levar o baio Filha da puta Artc Ero Um Eu tenho a full shot Eu vou! É tipo... Volte aqui! I get over you! Eu vi vai roubar o meu amigo, isso é bosta Ah, ah, a tuberculose. Eu sou velho, eu tenho direito a ter tuberculose. Olha os... os cara aí... Ah puta que caiu de novo! Vai Portugal, vai Portugal, aí, aí, agora a gente vai dar certo. Isso não vai dar certo. É verdade, quer dizer, às vezes não. Tem que dar, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha aí. Entra no portal.